Saudoso Domingos da Costa, o Código Loro Lacan, remata a jornada Moris e o Mundo. Saudoso Domingos da Cruz, o Código Loro Lacan, remata a jornada Moris e o Mundo, e a loronça nulo resindrua fulanjuno, tinanrihundrua ruanulo resinhat, e a ramascora maliana tamba morasfua. Saudoso Domingos da Cruz, o Código Loro Lacan, moris e a aldeia gole, suku deudet, posto administrativo lolotoe, e a loronça nulo fulang maio, tinanrihundrua ruanulo resinhat, e a loronça nulo resinhat, Saudoso Moris e o Amang Miguel da Cruz, no inang esperança dos reis, hiti uang na engualo. Saudoso Loro Lacan, a hu envolve luta libertação nacional, e a tinanrihundrua ruanulo serritu nulo resinhat, e a timanrihundrua ruanulo resinhat, moço conflito política entre partido político e a momento unibar, e a dilih, o em hira moço golpe. E a momento moço golpe, Saudoso Simo rendação, o se saudoso Nicolau dos Reis Lobato, ou de a soro funo golpe, a soro udete. E a loronlua ruanulo fulang agosto, tinanrihundrua ruanulo resinhat, Forma Valentil, saudoso com o comandante João Bosco, Romaluc Siracelo, automaticamente saia nessa primeira Força Armada, Libertação Nacional Timor-Leste. O Angira Forma Valentil, comando geral, for orientação para a Valentil Siracelo, a tua fila para a ideia do posto administrativo, a tua resistência. A Fui em Dané e a Laurencia, fulam setembro, tinanriundato se rito no Loresin Lima, saudoso amutu com o malu clube um bot e da, o posto administrativo Lolo Toe, nebelidera o comandante João Bosco, laoain o capital Dili, batu o posto administrativo Lolo Toe, a tua la resistência durante Tinantolo. E atinanriundato se rito no Loresin Walu, saudoso, hetan capturação husitropa indonesia, no hetan detensão preventiva iha kodim suai. Conflito político entre partidos políticos e atinan. Rijuindato se rito no Loresin Lima e Ihadili, no UDT hala o golpe, a soro fredilin, saudoso, presidente Nicolás dos Reis Lovato, a saia visuida batimor o antomag, sem a cacara gluta, ba ucuracicã, ma itaamutu futequilat, o de hala o contragolpe. Maka tania, maunalim, saudoso Domingos da Cruz, hoa voluntariamente, simuquilat ihadili, iha 1975. Hakanaraã, essa milícia apoia o curacicã. Hakanaraã, essa milícia de detenção preventiva iha kodim suai, iha fim detinan, rihundato se rito no Loresin Sia. Saudoso, haloquei das transferências do posto administrativo Lolotoe, tamo saudoso, no dar ex-professor tempo portugués. Govarno indonesia, foa oportunidade, no dar professor Hode Hanorin Hahu, iha tinan, rihundato se walo no Loresin Drua, to rihundato se rito no Loresin Sia. Maibé, durante nihanoim, iha tinan, rihundato se walo no Loresin Walo, continua luta libertação nacional, rode envolve frente clandestina. Haluliga-san dreta, rocomandante David Alex Daitula, lihusi organização o Zetil, rocaixa coqui Turem, lihusi mazer mauleki. Entretanto, iha era o cunang, saudoso, domingos da cruz Lorolakan, no dar manorinain, continua contribuição em setor educação. Saudoso, retang, capturação, roce militar indonesia, no Loresin Sia, bairro Suai, cobalima, no retang, detenção preventiva, iha Kodim Suai. E a fim do ano de 1979, saudoso, transfere falimai, iha Lolotoe. No dar, ex-professor, iha tempo português, governo indonesia, Bolo Fali Sira, para continuar, hanesan professor, iha tinan, rihundato se walo no Loresin Rua, maito otinan, rihundato se walo no Loresin Sia. Iha tinan, rihundato se walo no Loresin Walo, saudoso, continua fila Fali, luta ba libertação nacional, rode envolve-an, iha frente clandestina, hau haloligação, ba comandante David Alex Daitula, lihusi organização o Zetil, rocaixa coqui Turem. Colega, vusi clandestina, caixa coqui Turem, Marcelino Ximenez, código, mazer, maulek, e ratetem, saudoso, domingos da cruz, lorolacan, emanebe atembrane tebes, e o processo luta a libertação nacional. É uma, será, começa a ligação, depois retarral, calo clandestina, depois, né, a minha forma, clandestina, será, liu-se, mongol, agosto, né, depois, ligação, ba, da Itula, quase, tina, nem a escola, nem a ligação, ba, da Itula, e ba, região, dois ou três. Depois, né, há muito corral, depois, situação, ainda que 12 de novembro, quando acontece. Coordenador Assunto Veteranos, posto administrativo, Lolotoi, Sebastão Amaral, código, Laimberic, sente triste, posto administrativo, lá, com a mediaquida, nebe, for dedicação, toma. Lola Conten maria mas espontâ筻 da Nextelar, plano deemitização, alta, ela começou. A primeira à sete 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 a sete. Omar já sou 누구 significado executa Jordan Manchu, da costa conta cata minha amam lá com vida tambela consegui recuperar o sim mora se foi no problema respiratório da de sampe saiba o larga anima fila maima mora sata caia da lan durante chancendane men omb ağam fliem fausmane isbot neder rating brothers nyawa treatment hospital bebek kita nirexa mora sú 뉴�Over clássimos vino maima batnya tat дaca ya dalla Eu sou um filho para o hospital Eu tenho a coitura Saudoso Lula Lá Camos durante a luta à libertação nacional foi uma contribuição uma dedicação que mostra o reconhecimento do estado timor-leste onde condecorou a medalha na duração de luta 8 a 14 Entretanto os Domingos da Cruz Lula Lá Camos os que ela vem cabem no One Night Rito, composto o se feto na Inhat no Manitolo. O se fronteira abobinaro, Humberto dos Santos, RTTL.